Eu tava atentando aqui do Anime Shapers, manda um salve aí cizinho pra nós Salvezão E aí sim galera, nós vai ver o que que veio Eita, viado, cola Calma, calma, calma Meu Deus, não vou falar nada, vou só esperar você vir Mentira Véio, só veio coisa Mano Aquele olho, aquele bagulho lá do Quando você sumou na Cosme Que tem um olho agora, tio Pera aí, pera aí que eu tô vendo os bagulho que veio Candy Ghost Rear Black Holy Orby foi removida Não, será removida Não, véi Por isso demorou Ele é bi-personais Mim, mano Mim Ah, aquela menininha lá Deixa eu ver falar com ela Hello Vamos lá ver o próximo mundo Vamos ver se vê no novo mundo Legend of Ants Vamos lá Tá, tem que vir aqui Aí tem que vir aqui Aí tem que vir aqui Ué, não tem ainda Essa missão aqui Do Yuki Eu acho que é Yuki Não sei Onde você tá? Aqui Lá atrás Pera aí que eu tô olhando a raid É, só veio só Na cena Você gosta de Halloween A festividade do Halloween Essa essência Ah, o Rio Deixa eu ver Complete a Meu Deus Eu vou completar essa merda hoje ainda Vamos lá ver Vamos ver uma dela hard mesmo Mano, eu guardei três chaves daquela roxa pra nós Cara, eu não vou usar a roxa agora Porque não é imposto Eu vou usar uma Daí depois nós faz duas na imposto É porque não é imposto, viado Então é bem pouco a chance de Mas você derrete os bichos na hard, mano Ué, faltou um Cadê ele? Aqui o Ramiro Mano, tem quantos lugares essa raid? Tem um? Mano, tem dois? Ah, ali Vamos aqui Que aqui é o baú pequeno Será? Tá achando que... É, ali já tem boss Mas você derreteu a vida do boss também, mano Ah, é massa o boss Isso aí, mano Vai indo, vai indo, vai indo Vai, 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 vai Ruxa, ruxa, ruxa Provavelmente é... Ué Lá pra frente onde você tava Tinha alguma coisa? Não Não, é? Tá fechado Ah, então era no outro lugar Lá que você tava, né? Ou será que eu saí antes de o baú spawnar? Tá vendo Porque aqui não é Ali onde eu tava também não Porque eu esperei o... Opa Eu esperei o... O baú vir Ah, não é que não então Não Não, não é que tem três bosses, velho Muito boas Tá explicado então Por que não veio Nova Ilha Ah, não, pera É aqui, louco É aqui, louco Porque aqui que tem um portalzinho Indo pra outra coisa Mas aqui não tinha outro lugar? Você matou até o boss? Tinha Mas... Tenta dar uma olhada aí então E nada, mano Eu achei que tinha Porque você foi por ali Eu vou... Eu vou lá naquele boss Eu vou lá no anti-heel Eu vou entrar lá dentro Provavelmente... Pera aí, pera aí, pera aí Já entrei, filho Ah, nossa, mano É muito grande essa raid, velho Outro boss, mano É Um boss fraquinho ainda Não, é fraquinho, mas... Caralho, imagina Isso daí nem fosse bom Que... Mano, que bom que não veio Novo Mundo Porque se viesse Nossa, eles iam escalar Ia ficar muito difícil Mano É muito boss, velho Eu achei que ia vir Um Novo Mundo Ah, não Eu também Tá, aqui Tá Onde você tá? Um... Tô lá no buraco Pera, tem outro lado Ah, tem outro lado Tem o lado azul Tem o lado azul O que que tem aqui? Ah, aqui o baú Aí Nossa, então não demora Pra achar o do baú É, ganho Ah, aí, ó Aí os docinhos Oi? 600? Ah, porra Dropa papel Mano, isso daí é do mar hard Imagina do mar Tá, então não é difícil Formar esses docinhos Que bom Vamos lá matar o meronho Será que a gente vai direto Ah, mano De novo Bem na hora da raica, velho Tinha o jogo Inventor de Dash Atdown Ele cacetou tudo Vamos ver, vamos ver Vê se dá pra roletar Meu Deus É 4K É, mas é 4K, né, louco Ó, Arthur Você não tá entendendo Por que eu não consigo roletar Porque tem tanto bicho Que minha tela cobre E os bagulho não aparecem Pra roletar É sério É sério Meu Deus Ah, agora que eu tô vendo Eu tô achando que é o Aizen Que é o Aizen Mas não tem o Aizen no jogo? Ó, já que agora a gente já sabe Mesmo onde é que fica cada coisa Eu vou matar esse boss aqui É, já vou indo pra frente Então Matei mais um bicho aqui Matei Vamos ver Vamos ver Vai, mata Os bichos tão fraquinhos Que não tá parecendo que é hard Não é Tamo poderoso também, né Vê O bagulho é impossible Impossible É, também, né Pô A atualização demorou muito Aí Esse daí foi a Antes, né Foi a Tetei que não é My Grindel mesmo Porra Aí, ó Você já tá nesse boss Eu já vou liberando espaço Aqui pra nós Então Nossa, mano Então essa raid Vai ter que dividir Tipo, dois grupos Um grupo Vai pra lá E um grupo Vai pra cá Senão Vai demorar pra caramba Aproveite Já que você tá E vê aí Se não Se não tem baú mesmo Nossa, mano Aqui é muito grande Pra ter só um Acho que é só lá mesmo Que maldade Eu acho Essa raid aqui Tá muito grande Nossa Bota grande Nisso daí Nunca imaginei Que o anime Que a Tetei Tava demorando Por causa disso Achava que era Porque era pequeno mesmo Aí tem que matar Esse bicho Aqui E nós desbloqueia Bora, bora, bora Bora, bora É aqui, ó Baú Nossa, mas também O baú poderia já ser liberado Lá, né Mas fazer o que, né Legal que eu vou roletar O bagulho de De doce Quando eu tiver os doces Eu nem vou estar sabendo Quantos que eu vou estar gastando E onde eu tô clicando Ah, aí é fé em Deus Ah, tá Eu já ia falar porra Tá, vamos matar o melhor Ah Meu Tem mais Meu Deus Mas essa ride Tá muito grande Jesus Pô, bem Poderia vir Doi baúzinho Do dourado Não é mais, né Ah, 300 Só, velho 300 eu derreto Ah Tá, tá explicado Ih, mas nem tem graça Eu fiz isso daí Ah, na imposta Vou que vai ter graça Eita Laguei Fodeu Viu Bom que pelo menos Tá zica E tá de boa Levar os bichinhos Os bichinhos É o que mais incomoda Pra fazer isso daí, cara Mas liberou já Vamos terminar essa daí Ah, é provavelmente Nós já vai ter Hold Down Ah, vou nem Como que é o nome? Vou nem pegar O bagulho de roxo Então Tá Nossa Nossa, fica longinha até Tá É Grandes Nadas Ai Aí, ó O que eu falei Uma raid Já dá quase Pra não Tá lá Ó, que que é isso? Eu peguei skin Uma skin cósmica Sério? Tô nem zoando É o Aizen É o Aizen? É Eu tô nem zoando E como é que não vai colocar? Não sei Deve colocar em algum bicho aí Manda print Depois eu pôr no vídeo Oxi Como é que dá pra colocar skin Do da porra do Aizen? Não sei Mano, calma aí Deixa eu olhar lá em bilhete Não é possível Não é possível, mano Como assim? Mano, aqui não tem nada De Aizen, véi Mas é um bicho tipo Vampiro Mas é a Aizen mesmo Ué, mãe Como é que vai colocar skin? Mano Menos 100% De stun time É verdade, né? Cosmica, né? Viado cósmica Ué, eu posso colocar Qualquer bicho? Faz sentido Porque eu não tenho Aizen mesmo Adosh Pera aí Então Eu não vejo mais do que sentido Porque eu não tenho como colocar Deixa eu ver como é que ela é Olha meu Aizen Meu Deus Eu vou roletar isso aqui Ah, verdade Eu não tenho Scarp Meu Deus Ué, mano Que skin estranha, véi Que skin estranha, mano Não tem Aizen no jogo Mas tem como É, faz sentido, né? Poder colocar Palmas da skin Qualquer bicho Porque, pô Não tem Aizen Faz muito sentido Eu tô jogando um monte de coisa aqui fora Pra eu roletar Bagulho Por favor, veio um perfect Nossa, mano E você teve sorte, hein, véi É 0.01 De pegar lá na roleta Lá Roletar lá Véi Preciso estar olhando isso, ué Vamos ver Não O boss tem que ter no mínimo trilhões, né? Fazendo uma raid aqui Na teoria É pra ser impossible Vamos ver Quantos de vida Ué Ah, verdade, né? Esse boss Ele não Nem é pra ele ter vida, mano Legal Parece que nerfaram Bastante Dos bichinhos daqui Não Só um monstro, filho Não, você tá com um monte de cara Ou é só tu? Só eu, filho Eu sou um monstro Vamos lá Se for nós dois, então Vai ser easy demais Vamos ver É porque, mano Tá muito fácil mesmo Ah, é verdade Daqui a um minuto Vai aparecer um negócio Lá de a não sei aonde Que isso? Olha no mapa, viado Portal, portal, portal Cadê o portal? Peraí que nem carregou A textura ainda pra mim É, o portal não tá aqui não Ixi Ixi Será que ele tá escondido? Ah, Arthur Vai lá no mapa E clique em Spooky portal Em cima Eu dou Spooky portal Ah Pode crer Meu Deus O que que tá acontecendo? Mano, você tá invisível Pra mim, doido Tô usando o hack Oxe Mas o outro robô lá Tá com mais vida Que outro robô? O robô Aquele lá do meio? Uhum Ou é isso Nossa senhora Mas matar ele também Dá muita grana Uhum Aonde? Ah não, ele tá com 30 Ah não Ele tá tipo Ah não, é 30 É 30 Ah, ele tá parecendo Não Ah não, é, tá certo, tá certo É 30 mesmo Ah não Eu achei que era 300 Não, o bagulho é matar o outro Matar o outro Pola no outro Pola no outro Aí eu vou aproveitar Eu vou configurar Eu só vejo sua montaria Só, mano Então Eu vou aproveitar Onde é que configurar? É mesmo aquele negócio lá Pra deixar sair boss Cadê? É verdade Ela no auto attack Ela no auto attack Configuração auto attack Uh, tem auto attack aqui Mas Auto sprint, auto attack Ah tá Tem que configurar aqui É Quaste enemies Vou botar sua boss enemies Vou pegar sem Vou pegar sem cai E meter o pé Pra ir lá Eu quero ver quantos os osso Pô, espera eu pegar Também sem cai Já tô indo lá Acho que é Mais alguns boss Nossa Mas eu tô vendo Que eu vou ter que Farmer passiva Pelo amor de Deus Mano Se esse Tomara que seja assim Nossa Mas é verdade Depois que eu pegar 100k aqui Ah, mano Eu não tô conseguindo Pegar mais de Mais De 10k de bagulho agora Depois daqui Vamos fazer umas Rides impossible Então já que tá fácil Não sei Agora se ela varia Por quantidade Mas tá muito estranho Ela não tá Tipo Tão difícil Tá difícil Não, velho Porque os bichos Tão com muita pouca vida Ah, já até faz sentido Até porque De raid pra outro Nossa É uma diferença e tanto Mas Ah, imposta Não Mas na Nas raids de Cursed Eu não levo Hit kill os bichos Ah, eu não sei Eu levava de boa tudo Não, se leva, né Porque o seu time Se time aí Já sei que não vai vir nada Meu Ué Ué, por que que eu tô com 50% de desconto Pra roletar aqui Ah, eu não vou reclamar não Fim Hum, moderador Ah Ah Ah, é acessórios Primeiro Tá, eu peguei uma Chainsaw Massa Massa Tá, em qual que eu clico Arthur, pra roletar Como assim Qual que você clica Pra roletar É no Qual botão Tipo O primeiro Segundo Ou terceiro Que roleta 10 É o primeiro Pelo menos pra mim É o primeiro Eita Mentira Eu ganhei Esqui Mentira É o Alucard É o Alucard Eu não tô conseguindo Ah, você tá de meme Que isso daí tudo Só dá Ah não, dá sim É, não é muito mais Fazer o que, né Eu peguei um épico Tem uma skin Ah não Skin eu não peguei, né Agora que eu tô O Alucard Ele dá 80% Do dano Que é o mais forte Verdade Verdade, né Ué Ué E que forte meu Que tá dando tudo isso de dano O Alucard Tá falando que vai dar 79 milhões de dano Mas nenhum bicho meu Dá 100 milhões Peraí Ué O meu também Tá falando que dá 64 milhões Ué Não tem nenhum bicho Que dá tudo isso de dano Eu não vou reclamar não Eu só vou falar uma coisa Você que queria a skinzinha Do teu boneco Fih É de boa agora Peraí que eu tô roletando Roletando talento No meu Alucard Ele também tá Oh Eu vou ver Eu vou ir lá no bagulho De tower Vou ver meu DPS Oh Vou deixar aqui mesmo Que se foda Ah, quer saber Eu não vou fazer raid agora não Oh Poção de dano, né Viado Qual foi? Poçãozinha de dano Verdade Colocar poção de dano E mais rápido, né Oxi Eu vou ver burro, mano Oxi Ah, véi Eu vou Eu vou deixar farm Vou deixar farmando aqui, rapaziada Depois ela vai roletar Quando acabar o bagulho Ah, rapaziada É o seguinte Acabamos de voltar aqui Farmamos muito Muito bagulho massa Deixa eu pegar meu time de Lusk É É, não tem alta, né Esse é esse Vai que eu quero Vai que eu quero Scrap Vai que eu quero Scrap Eita Peguei o Ryu Não Ryu o que? Ryu Vamos embora Nossa, como é que pode? Desconto é esse? Nem parece que tem desconto Essa porra Nada 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 de novo Eita, peguei a esquina 02 Oi, de novo Oh, o cara Um Naruto aí, fi Narutão Narutão Um Ryu Ryu Não vou ver aqui ainda não Ah, mas por que que o Ryu Tá dando tão pouco dano? Ah, agora consertaram Ó, maldito Ah não Não, acho que não deve ter consertado não Ainda vem aqui Vou dar scrap nisso tudo, fi Meu Deus Eu quero o Naruto Só peguei só skin Eu queria ter pegado Tem um mítico Tem alguma coisa mítica? Não Eu tô roletando aqui Eu convido que vai vir ainda Não, dei Olha Sacanagem Né, vem aqui Scrap Prontinho Tô com 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 Quantos 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 Porra Cadê os scrap? 491 scrap Dá pra fazer um estrago Nisso daqui É Não vale a pena roletar nessas Porque essas daqui É bucha Acho que eu tenho só mais uma roll Eu acho Deixa eu ver Ah não Vai Vai ganhar uma pumpkin Um chapéu pequeno Acabou É Até agora nenhuma mítica É o Itadori vai Vai ser muito rápido Véi E aí Eu quero muito ver Como é que tá essa impossible Não é possível que ela tá Tão fácil assim Peraí que eu tô indo Dei Halloween Hoje Isso É não Mas não vem me dizer Que isso daí Ah, até eu ia falar Nossa Eu já ia falar Mano, muito roubado Isso daí Vem já Tô desesperado Não, peraí rapidão Deixa eu só Dar reset Minha câmera bugou Ué, você tá levando Hit, kill Os bichos É um monstro Fih É, meu auto-ataque Não tá funcionando Ah, tá É que tá Só em boss Ah, é Não é de quantidade Pelo menos Também tô levando Facinho Vamos ver se Nesse tá capaz De solar uma Acho que solar ainda não Mas pelo menos O primeiro bowl É nosso Tudo nosso Nada deles Nossa Meu bicho aqui Tá com 190 Bilhões de vida Até esse daí Eu acho Não é estanco O foda é que Eu ainda tô com Poção de força Eu queria que Eu não tivesse Pra eu testar mesmo Se o bicho tá monstro Ah, você deixa eles Lutar do jeito Que você quiser Mano Ou eu deixo eles Lutar a hora Que eles quiser Não, sim Mas é tipo É que às vezes Quando é Pra fazer o bagulho rápido Eu fico Clicando Mais rápido Ah, eu não sei Eu sei que tem Uma opção lá Que você trava Pra você pegar O basso em DPS Todo mundo Tá o mesmo Mas não sei Se é o melhor jeito Essa parede Demora pra sumir Eu fui seco Nela Vamos ver Quantos que tá O pitoco 70 Nem fudendo Não Então no mínimo O Meruim Deve ter Deu um trilhão O outro bicho Lá Tava com muita Pouca vida Tava com Muita mais vida Que ele Mano Então no mínimo Não acredito Vai que nós Tá tancando Rage Imposto Só nós dois Vai tá muito Porte Filhos Não Mas também Eles nerfaram Legal Ah tá 191 bilhão Se for assim Agora daqui a pouco Eles vão ter que Lançar uma nova Dificuldade Vai ser zica do baile O nome da dificuldade Eu ganhei alguma Eu ganhei alguma coisa Ah tá Foi doce Ah não Ah tá Isso Peraí Onde é que nós Tá Aqui Mano Nós tá Fri É um cabuloso Esse bicho Muito ruim Vé Só duas opções Mas é o cabuloso Tá Vendo aqui No palácio Agora tá Na hora Da decisão Final Estamos ou não Aptos Deve ter um trilhão Se ele tiver bilhões Ainda vai tá Se tiver Se tiver um trilhão Eu acho que a gente Tanca ainda Um trilhão Ah tá Seis É Tá Tá Não Não O que não tinha De força nos outros Tem nesse É Eu vou deixar aqui Porque se vir uma cápsula Vai vir todo mundo Que eu vou querer Vai ser triste Vai Mas fazer o que né Aí o que a gente faz Liga Liga Tá Deixa Pega o time de luz Aqui Aqui que eu vou fazer É o seguinte Olha Ele já tá com 3% Fazer o seguinte É Lá da mais forte Motivos Eu não sei Eu não tô roletando Lá em cima Então vamos lá em cima Aí já que não Não veio O mítico Querendo ou não Acho que não veio O mítico novo Deixa eu roletando aqui Aqui ó Vou deixar umas 12 horinhas Só roletando mesmo Já que ó A condição que eu tô Que eu tô tendo Deixa ele E o que que eu vou fazer Vai ser o sim É o É o Urahara Que vai tá Né Vamos Se o Urahara A gente vai deixar Porque o resto Já tá tudo maxi mesmo Tá certo Aí só tranca Esses Godly mesmo Isso daqui não adianta Né Porque ele não tem É Eu não sei Acho que ó Ah sei lá Deixa nesse meu Mítico mesmo Na real não Calma Deixa no meu Vou terminar no meu Urahara E deixar roletando E é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Só mesmo Só dando aquela gravadinha Insana aí Da nova TT mesmo Junto com o meu parça aí E é isso aí rapaziada Vamos deixar roletando E tomara que venha Uma cápsula cósmica aqui E E aí